Eu chego no cristal e tranquila, pra ligar o fio com uma delas sensibila Vai sair pela honra que é em outro nível E hoje o estudante vai sair daqui, irreconhecível Não é, é assim, eu passo o cristal A mão na mão de sobrar de maldade O bagulho é esse, eu tiro a tua paz Quero estudante, faz tudo um pouco mais O bagulho é tranquilão, eu chego no respeito Mas sempre mandando o meu conselho Porque é só o primeiro round E no último ponto, tá ligado que sempre tomar ataque Aí estudante, rebe impervescente Tu até que pode ser um par inteligente Mas aí, fica tranquilão Se tu quiser resolver, pode ser 5 minutos na mão 5 minutos na mão Mas não a violência Porque é assim, eu faço com paciência Falei até que tinha atenção Desculpa, Natalhão Porque esse não é um papo bom Aí, 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 ó Presta atenção, presta atenção, aí, 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 ó A Natalhão tá com camisa da Nike Resolver na mão é o caralho O palco de MC é só no mic Aí, parceiro, e você parte pra agressão Mas eu vou te explicar qual que é da situação Estude um pouco mais E quando passe a rima Descubro que eu ourei Mas tem menina, tem menina Aí, parceiro, eu te mato e te encorco E sabe que eu faço tristaria Eu não sou político que tá de gosto Aí, amiga, o teu nome é Natalhão Só à noite, pois de dia o teu nome é João Aí, menina, o nome dela é João Se ela solta o cubo ATT Repórter O meu Japão Ei, ei Vem levar pro coração Natalhão, Natalhão Natalhão Aí, estudante, mas o pistolique é raro Sabe que eu não voto no Bolsonaro Porque eu não vou fazer um fubassauro E essa é um carrapato de dinossauro Puta, te pariu, vou fazer aqui Todo dia, me lembre que você vai cair Olha só, olha pra mim Porque tu sabe que o estudante Ele vai te dar o teu fim Se você tiver teatimática Mandou eu estudar Eu prefiro a matemática Se me fizer a física é estática Ou eu tirei o português de quinto Na gramática É só escolher Eu gosto de cristalhe Sabe que não vale Esse é o detalhe Sabe tomar um tutorial vale Você nesse jeito serve ver Mas é barriga pra te vale Ih, e saiu de ouro no pescoço Tu vendeu a janta Tu vendeu o almoço Tu comprou tudo, Natalhão Vendeu a casa toda e mexeu uma porra toda no corredor Tranquilo amigo, eu tô Natalhão Tu sabe que o barulho aqui é só a exposição Falando meu bordão é um fleco desinibida Para de me tocar, falar de mim Tu não sabe da minha vida Aí, Beló Isso que causou-me Mas namorado eu nunca quis ser um super-homem Aí, Beló Essa é a rima que causou-me Sou menina, sou menina Por que esse papo Nunca foi do jeito do homem Aí, o papo desse mix foi meu amigo Aí, pra namorado Eu faço o meu freestyle Aí, eu posso até animar em breve Ei, eu estudante Me descomo Não aprendam o meu drive Por que? O papo do amor que eu proponho Aí, estudante Porque rap é o meu sonho Aí, Beló Ideia de cria É o meu sonho Mas não confunde com o sonho da padaria Sonho bom para estudante Natalhão Estudante Natalhão Essa batalha é no real Vamos fazer barulho para estudante Vamos fazer barulho para estudante Quem acha que quem desenvolveu o melhor faz barulho para Natalhão? Vamos fazer barulho para estudante Vamos fazer barulho para estudante Salho pastors — Vencerão ou vencerão? — Vencerão ou vencerão? Vencerão ou vencerão ou vencerão? Só mão pra cima para estudante, por favor Só mão para cima para Natalhão Kirchero Pra mim é terceiro round. Paz barulho do terceiro round já! Aí, quem ganhou por Raja Pionet? Paz barulho do terceiro round já! A chamadora do Raja vai ter um taboli! Medial! Medial! Porque a zona aqui é tradicional! Medial! Medial! Porque isso daqui é tradicional! Aí eu passo na tensa mais! O Gabriel é Nataliano nunca mais fica pra trás! Pedindo o terceiro round! Vou tirar a tua paz! Pedindo o terceiro round! Talvez tu não te apanha mais! Aí meu amor! Porque adivinhar! Mas desculpa aí o papo que eu vou te falar! Aí a rima de alienígena! Tu não me estuda! Porque a Nataliano é um enigma! Entende? Vai ser uma parada! Porque a viola passou a mim improvisada! Tu é um estudante! Tá adorado! Isso é maldoso! Tu pode me ver que o rap é um estudo! Pra namorar! Eu passo na humildade! Porque isso daqui é muita qualidade! A criança é até pravo quanto tu não! Mas tu conhece? Qualidade é andar junto de emoção! Porque a batulha é sinistra! O batulha é esse e eu faço improviso! A estudante é ser improvisada! A Nataliano rap tá andando de moldada! Olá! Aí! Ô! E eu vou te atacar, tu sabe meu parceiro, e hoje eu vou te falar, ela falou de arrogância, vê que não parece a gobozona na infância, mas cadê o que, tu sabe minha amiga, não vou desenvolver, segunda vez o que, segunda vez o que, e eu vou te empresar e de novo eu vou te nem querer, e você, que é tudo que é de freestyle, sabe meu parceiro, e hoje é um detalhe, falou de emoção, isso aqui é brada, quando tô na guerra, emoção eu vou te ficar em casa, imperato, em Almeida Zona Norte, chegou o momento da decisão, a batalha do Real nunca teve, e nunca terá um quarto round, certo? Então a gente vai decidir agora, quem ganhou, e quem perdeu, nessa batalha somente, que o rap conhece sempre, quem achou que queria morrer nessa batalha, foi minha parceira, Natalão faz barulho, e essa que foi estudante, faz barulho, é o seguinte, Natalão, mão pra cima, estudante, mão pra cima, Natalão, mão pra cima, por favor, estudante, mão pra cima, por favor, não consigo decidir não, faz barulho para o Natalão, parulho para estudante, não! Aplausos Aplausos Aplausos